A gente tá na semana do Dia das Mães, muita gente já comprou presente, outros não compraram, ou porque não tiveram tempo, ou porque não sabem o que comprar. Você aí de casa tem essa dificuldade na hora de escolher presentes? Então presta atenção, porque o Ver Mais está recebendo a personal organizer, Maura Hisselman, que vai nos ensinar a arte de presentear. Boa tarde, Maura. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ó, o gancho é o Dia das Mães, mas eu até me coloco nesse lugar, eu sei que tem muita gente que tem dificuldades de presentear, né? No Dia das Mães, é fácil dar presente para as mães? Você que já tem essa experiência, já trabalha com isso? Então, fácil se você se organizar e pensar em criar um momento significativo para sua mãe. E eu trago dicas, né, com esse serviço aqui, a arte de presentear, para te trazer leveza, trazer também ideias de como você surpreender quem te deu a vida. Ah, essa é uma caixinha que... Vamos guardar um pouquinho, assim, o suspense, o que tem aqui dentro? Porque ela não trouxe exemplos de presentes, mas aqui dentro, de repente, tem um segredo para você nunca mais errar nos presentes. Mas, Maura, antes da gente passar para cá, me conta, então, mãe, a gente, todo ano, dá presente para a mãe, é presente de aniversário, é presente de Natal, é presente do Dia das Mães. Como inovar? Como surpreender a mãe, principalmente aquela mãe que está cansada de receber chaleira, jogo de copo, jogo de lençol, é possível dar outros presentes? Sim, com certeza. Então, vou compartilhar umas dicas aqui, espero que faça sentido para cada um que está ouvindo aqui com a gente. Que tal criar um... Oferecer para ela um piquenique, algo diferente? Ou um curso, ou uma oficina daquilo que ela gosta? Ou criar um prato? Se reunir, vamos fazer aquele prato que você gosta, que você me ensinou, mamãe, vamos lá fazer um almoço, ou mesmo uma sobremesa, algo assim, que faça... Ou seja, saia do normal. Bacana. Algo que a gente já pode fazer com o que tem em casa. Exatamente. Perfeito, é uma dica excelente e que vale para qualquer perfil de mãe. Sim. Pode ser uma mãe, aquela mãe dona de casa, pode ser a mãe que trabalha fora e que anda na correria aí para dar conta de tudo. Então, proporcionar um momento relax. Perfeito. Tem mais alguma dica? A dica é estar presente na hora de dar o presente. A gente está pensando em criar uma situação, surpreender, mas nada melhor que a sua presença. O fato de você ir até lá também vai ser um presente. Perfeito. Mas ainda alguns... O que, por exemplo, que está em alta de presente? Bolsa, o que está? Bolsa, sapato, home spray para dar aquele aromatizado no quarto, flores, que já é algo normal, algo comum, mas nunca sempre tem sua elegância. Porque, às vezes, a gente não gosta. A gente não dá muita bola, mas não sabe se é outra pessoa, né? Exatamente. O mesmo, assim, se ela gostar de um vinho, de uma espumante. Hoje, em nossa cidade, tem algumas comprarias que estão oferecendo momentos para degustar vinho. Também é um bom presente. Perfeito. Até porque esse tipo de presente a gente lembra do pai, mas a mãe não pensa em dar um bom vinho. Eu adoraria ganhar. Boa. Mais alguma dica? Uma outra dica, assim, que eu daria, assim, com aquela vontade, assim, gente, surpreenda mesmo. É, assim, você fazer, você criar aquela embalagem e colocar várias fotos de você com a sua mãe. Criar, assim, um túnel do tempo, de repente, algo assim, com momentos que vocês viveram. Maravilhoso. Então, agora, chegou a hora de revelar o que a Maura traz nessa caixinha aqui. Olha só, esse aqui é um produto que ela desenvolveu, mas que ela vai ensinar para a gente. Porque ela não apenas vende, mas ela quis trazer como você aí de casa para se inspirar e fazer também você em casa. Porque a gente sempre traz, Maura, essa ideia de que, claro, a gente quer valorizar o trabalho, né? Principalmente quem tem esse trabalho de empreendedorismo, mas a gente quer que as pessoas de casa também possam fazer com os recursos que tem em casa. Então, conta para a gente. Então, é tranquilo de ser feito, tá, gente? É assim, ó, eu criei aqui um calendário, então você pode pegar um bloquinho, pode usar também o seu calendário que você tiver em casa. Senta ali e anota nas datas, assim, os dois meses. Vamos ver quem eu quero presentear. Claro que agora a gente está próximo ao Dia das Mães, então vamos colocar lá, mamãe. E daí depois você vê os aniversariantes decididos. Vamos mandar presente? Vamos mandar só uma mensagem? Decidiu, ah, vou presentear, quero surpreender. Então, vai lá e começa a escolher os presentes para comprar com antecedência. E daí evitar aquele dessabor de ter que comprar em cima da hora e às vezes até... E às vezes as pessoas vão dando dicas, né? Sim. Por exemplo, o companheiro, o parceiro, ah, adorei aquela camisa daquele time. E passa, né? Batido, rápido, a gente não percebe. Então, tendo uma agendinha já, você vai lá, anota essa dica para quando precisar. Eu anoto, a gente está lá com amigas conversando, ela falou, já anoto ali para acertar. Isso aqui é uma evolução daquele calendário antigo que a gente usava, porque nem se encontra mais aquele calendário, né? Mas eu, na minha família, tinha esse costume de ir lá, anotar, marcar algumas datas como lembrança. Então, legal. E nessa caixinha também já vem o lápis. E assim, aqui são os parceiros em que eu trabalho, né? Que eles ajudam ali a gente a ter ideias. Para quem adquirir a caixa, já está aqui. Mas nada, impede de você também utilizar esse espaço, uma agenda exclusiva só para presentes. Porque a gente, até pelo contexto, está muito, se apegando muito à memória. Achando que dá conta de tudo. E não dá, né, Mália? Não dá, não dá. Nos trai. Muito bem. Adorei. Olha só, falamos então dicas de presentes para a mãe. E também uma forma de você e de casa não errar mais como presentear parceiro, amigo, pai, enfim, filhos. Bem bacana.